Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília desta terça-feira, dia 24 de outubro de 2023. Esse é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Bom dia, limpeza e atendimento pesam mais no preço, mais que o preço, na hora do brasileiro escolher bar ou restaurante. O Senado vota hoje, projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia. Inadimplência tem pequena queda e atinge 40% da população adulta em setembro. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. A limpeza e a higiene nas instalações são as características mais importantes para 32,4% dos entregados. Uma pesquisa do SEBRAE em parceria com a Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, revela aqui os critérios que mais pesam para o brasileiro na hora da escolha de um estabelecimento. O estudo foi realizado com mais de 6 mil consumidores em todas as regiões do país e o resultado foi surpreendente. Veja só. A limpeza e a higiene nas instalações são as características mais importantes para 32,4% dos entrevistados. A cordialidade, a educação e o conhecimento dos atendentes são os critérios que mais pesam para 17% das pessoas que responderam à pesquisa. O ambiente do estabelecimento é o mais relevante para 12,4% do público. Uma comida gostosa é o mais importante para pouco mais de 10% dos entrevistados. E o preço acessível é a principal preocupação de apenas 7,2% dos frequentadores de bares e restaurantes. E a pesquisa mostra ainda que no dia a dia, 75,5% dos brasileiros se alimentam com comida preparada em casa. E quando optam por comer fora, 93% fazem a refeição no próprio estabelecimento. E de maneira geral, o que leva as pessoas para bares e restaurantes são lazer, celebração de alguma data especial ou diversão com os amigos. E nós continuamos falando sobre o setor de bares e restaurantes, que começa nessa semana, dia 26, e vai até o dia 12 de novembro, o Festival de Barimbar, com o tema Alegria está na mesa, que destaca a diversidade culinária do Brasil. Vamos falar sobre o evento, sobre as oportunidades de negócios, com o Lucas Pego, líder nacional de desenvolvimento da Brasel, que está aqui comigo. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Bom dia, Sebastião. Tudo ótimo. Muito bem. Obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Lucas, me fale um pouquinho de Barimbar. Qual é a abrangência? Está em quase todo o país, não é? Exatamente. O Barimbar está na 17ª edição e está em todas as regiões brasileiras. Esse ano estamos em 15 estados e mais no Distrito Federal. Estamos em Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal. E aí, Val, quantos estabelecimentos nesses estados todos? São mais de 300 bares participando juntos dessa grande festa que promove e valoriza os bares, esses ambientes que são tão democráticos, com gastronomia tão peculiar no nosso país. Mas qual é a ideia, Lucas? É atrair, claro, mais clientes também e com essa mostra da diversidade da culinária, aí tem quais são os atrativos, tem preços também, o que muda? Olha, o grande objetivo é mesmo promover essa instituição que é o bar. Tem vários festivais, vários eventos que promovem os bares, mas o Bar em Bar da Brasel é um festival democrático que todos os bares podem participar. Então, por isso que a gente tem esse número tão grande de participantes, são 300 bares participando ao mesmo tempo. E também valorizar e promover a culinária, a gastronomia brasileira, especificamente os ingredientes locais. Então, por exemplo, lá em Alagoas, por exemplo, a gente tem o Bar Lopana que está trazendo uma coxinha crocante de carne de sol com massa de batata doce acompanhada de molho peperoni. Então, eles pegaram ali a carne de sol, que já é do Nordeste, e estão ali destacando esse ingrediente no festival. Ótimo, a gente viu umas imagens aí de salivar, já eu diria. E, Lucas, qual é o critério para participar? Pequenos restaurantes também podem participar. Como é que funciona? Vamos lá. O critério é figurar no festival com uma porção, uma porção para compartilhar. Porque bar é isso, né, Sebastião? Bar é aquele ambiente que você vai para confraternizar, que você vai para comemorar, que você vai após o trabalho para um happy hour. E a característica de compartilhar o petisco é que torna o bar tão bacana, né? Então, o critério é esse. Tem que entrar com um petisco, não pode entrar com um prato com talheres, por exemplo. E tem que ser um bar característico, né? Tem que ter a característica de bar mesmo. Mas daí os empresários se inscreveram, ainda podem se inscrever? Como é que está acontecendo? Para esse ano, as inscrições já foram encerradas, até porque as peças promocionais que são feitas pela Brasel são enviadas para cada um dos bares. Para o ano que vem, quem quiser participar, basta procurar a Brasel na sua região. Então, procure a Brasel, abrasel.com.br. Lá tem todos os nossos contatos no Brasil inteiro. E para o consumidor, né? Que quiser aproveitar esse festival que vai aí até o dia 12 de novembro, barembar.com.br. Você consegue ver todos os bares que estão participando. Porque empresários, empreendedores, donos de bares também são consumidores, é interessante nessa época também conhecer o que a concorrência, de certa forma, está fazendo. Para motivar, quem sabe, para o ano que vem também, né? Mas, Lucas, me fala também, aí nós estamos na 17ª edição, né? Que resultado vocês têm, ano a ano, percebido? Ou mais procura, uma demanda maior de empresários querendo participar? O que você diria desse tempo todo aí do festival? O que se pode tirar desse período? Sebastião, vou falar tanto do ponto de vista da Brasel, quanto do ponto de vista do empreendedor, tá? Participar de eventos como estes é muito importante para o bar para se promover, né? Para se mostrar, para estar com uma presença maior nas redes sociais, para testar produtos novos no seu cardápio. É uma oportunidade de testar um novo prato, uma nova porção. E muitos deles, inclusive, incorporam a porção que participou, num ano, no cardápio fixo do bar, né? E, para a Brasel, é importante porque causa um movimento maior de pessoas e um faturamento maior nesses bares. Além de, claro, passar a nossa mensagem, né? Que é essa mensagem da alegria estar na mesa, que é tão importante aí para a sociedade. Pois é, estimula a inovação também, né? E, a cada ano, pode-se criar um prato novo e que vai atrair mais clientes. E, com esse tema bastante sugestivo aí, não tem porquê não participar também. A alegria estar na mesa. Obrigado, Lucas, por participar com a gente aqui do Jornal do Empreendedor de hoje. Foi um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço, Sebastião. Então, fica aí o convite para todos participarem do Bar em Bar até o dia 12 de novembro. Muito bem. Seguimos. Olha, a melhora da economia se reflete no bolso, né? Este ano, vai sobrar mais dinheiro para o consumo dos brasileiros. Uma consultoria estimou quase 180 bilhões de reais acima do registrado em 2022. O fim do ano promete mais dinheiro no bolso para gastos extras. A Luziane, por exemplo, já está investindo num pequeno salão de beleza. E agora, este ano, estou conseguindo manter tudo bem certinho, não atraso mais contas. As famílias brasileiras devem ter 176 bilhões de reais a mais neste ano para o consumo, sem contar os gastos básicos, como alimentação, saúde, educação e transporte. Isso é quase 8% a mais em relação a 2022. O consumo impacta também na recuperação da economia. A previsão de analistas financeiros é de crescimento do PIB, que pode fechar o ano com alta de quase 3%. O aumento do consumo tem relação direta com vários outros fatores, como a queda da inflação, do valor dos alimentos e a forte geração de empregos. Tudo isso acaba beneficiando também as empresas. Eu estou pagando menos, teve um pequeno aumento na remuneração. Isso significa que eu posso consumir mais, posso gastar mais e, claro, nesse sentido, incentivar novos produtores a colocarem mais produtos e serviços no mercado. Para a Marta, que sustenta os três filhos com um salário mínimo, qualquer sobra no orçamento é um alívio. Sempre está dando para fazer uns agrados para os filhos, está sendo muito bom. O número de inadimplentes no país teve uma pequena queda no mês de setembro. E atingiu 66,56 milhões de pessoas. O que significa que quatro em cada dez brasileiros adultos estavam negativados. O volume é 5,78% maior do que no mesmo período de 2022. Os dados são do indicador da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do SPC Brasil. Já a Serasa Experian divulgou os números de agosto das pessoas jurídicas. O levantamento revela que seis milhões e meio de empresas estavam inadimplentes. E aí, desse total, cinco milhões e oitocentas mil eram micro e pequenas empresas, marcando o terceiro mês consecutivo de alta do segmento. E o setor mais atingido foi o de serviços. Vou fazer intervalo rapidinho no próximo bloco. Com oportunidade aberta para produtores de frutas e interessados em exportar. Continue com a gente. Voltamos já já. De volta com o Jornal do Empreendedor, segunda edição, agora 11h43, pelo horário de Brasília. O Senado está analisando e deve votar ainda hoje o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia. O texto deveria ter sido apreciado semana passada, mas um pedido de vista atrasou a votação. A desoneração da folha é um mecanismo que permite às empresas dos setores beneficiários o pagamento de alíquota de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha dos salários. E ela beneficia os setores que mais empregam, como confecção em vestuário, calçados e construção civil. Com a medida, o governo deixa de arrecadar R$ 9,5 bilhões, segundo o Ministério da Fazenda. A desoneração da folha já existe há 12 anos e termina no dia 31 de dezembro. Metalúrgicos da GM entraram em greve nas fábricas do Estado de São Paulo. Os operários pedem o cancelamento de demissões recém-anunciadas. A GM diz que está passando por uma reformulação no quadro de funcionários e que tudo já estava acertado com os sindicalistas, que estão descumprindo o acordo. O programa Exporta Mais Brasil, da PECS, Agência Brasileira de Exportações e Investimentos, está com inscrições abertas para a rodada de negócios de frutas frescas e derivados, que pretende facilitar o contato de empresas brasileiras com o mercado internacional. Os encontros entre exportadores e compradores serão nos dias 5 e 6 de dezembro, em Petrolina, Pernambuco. E as inscrições vão até a próxima sexta-feira, dia 27. Agora vamos conferir a agenda de feiras e eventos programados para esta semana. A Orctoberfest de Igrejinha, tradicional festa da comunidade alemã, que movimenta o turismo, bares e restaurantes da cidade, vai até domingo, dia 29 de outubro, no Parque de Eventos Almiro Grengues, em Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Vá até o dia 6 de novembro, a Entre Elas Expo Week, feira multissetorial de empreendedorismo feminino, no portagem Mossoró, no Rio Grande do Norte. A quinta mostra de tecnologia acontece dia 25, no Clube de Engenharia, em Brasília. A OTC Brasil 2023, principal evento sobre tecnologia offshore do país, acontece de 24 a 26 de outubro, no Espomagno, no Rio de Janeiro. O workshop empresarial e a feira de exposições acontece dia 28, no shopping Cerrado, em Goiânia. A Expo Artur 2023, feira do setor agropecuário comercial e industrial, acontece de 27 a 29 de outubro, no Balneário Municipal Guilherme Carline, na cidade de Artur Nogueira, em São Paulo. E fechando o mês, acontece o Circuito Expo Com, Exposição com as Últimas Tendências no Comércio Eletrônico, dia 31, no Centro de Convenções, em Goiânia. O Estado de São Paulo vai simplificar a regularização de débitos das empresas inscritas no Dívida Ativa ou em Dívida Atívida. O projeto de lei que cria o Transaciona São Paulo foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa. De autoria do Executivo, o projeto prevê a utilização de créditos de precatórios e créditos acumulados de ICMS para o pagamento desses encargos. A proposta prevê descontos nas multas, juros e demais acréscimos legais até o limite de 65% do valor total da dívida. Se a transação envolver pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte, os mesmos descontos podem chegar a 70% do valor total transacionado, com pagamento em até 145 parcelas. Já não se vende mais como antigamente. A tecnologia criou novos modelos de negócios e alterou também o comportamento do consumidor. Muito do que era feito presencialmente foi transferido para o universo digital. E a união desses dois mundos gera mais oportunidades de negócios e tem um nome também, o FIGITAL. Assunto da nossa conversa de hoje com Bruna Bonner, do Guia Empreendedor. Oi, Bruna, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião, como vai? Tudo bem, tudo certinho. Qual é a característica grande aí do FIGITAL, Bruna? Além de USNI, realmente gera mais oportunidades, né? Sebastião, é mais uma palavrinha para deixar os empreendedores doidos, né? FIGITAL. O que é isso? Bom, nada mais do que uma presença unipresente, vamos dizer assim, em todos os meios. Hoje, se você não tem uma página, por exemplo, no Instagram, parece que a sua empresa não existe. Se você não atualiza ela constantemente, também parece que a sua empresa está abandonada. Então, hoje, a sua reputação digital, a sua presença digital, ela passa ao consumidor toda a presença que antes você tinha ao ter uma vitrine bonita, por exemplo. Essa presença digital, ela requer muito a atenção do empreendedor para que você passe a imagem correta e também isso vale para o atendimento digital. E aí tem estratégia diferenciada, então, para versar ou para caminhar bem nesse mundo, né? Para surfar, como se diz, nessa onda. Perfeito. Ainda usando o exemplo da vitrine bonita, se você não tem um atendimento digital satisfatório, ou seja, aquele atendimento rápido, também vai parecer que o seu cliente está entrando numa loja que está vazia. Quando você usa a ferramenta WhatsApp para fazer vendas, para mostrar produtos, esse atendimento precisa ser rápido, cortês, objetivo. Porque é como a experiência de entrar no comércio de roupas e a vendedora não te atender bem. E isso, Sebastião, é um desafio para os lojistas, por exemplo. Porque esse atendimento do WhatsApp, ele que vai ser o segredo de você aumentar seus números ou diminuir e podendo até sumir, como você disse no início aqui da entrevista. Agora, Bruna, é profissional o negócio cada vez mais, né? É preciso buscar capacitação, né? Se não souber fazer, não dá para ser tão doméstico esse uso aí. Não é o Instagram pessoal que se usa. Para negócio, precisa ter um pouquinho de capacitação, conhecimento mesmo, né? O que tem no mercado hoje disponível, tem muita ferramenta. Qual é a orientação que vocês, o Guia Empreendedor, dão nesse sentido aí? Busque capacitar. Se não souber fazer, busque quem saiba, não é? Com certeza. Para a gente não incorrer em custos diretos, tem muito conteúdo gratuito já na internet sobre como usar. As ferramentas de atendimento, todas elas já têm as versões empresariais. Ou seja, se você precisar usar o WhatsApp, você use o Business. Se você usar o Telegram, use também a versão profissional. E o mesmo vale para o Instagram. Use sempre as versões profissionais para que você possa medir os resultados disso e você possa também oferecer da forma correta os atendimentos. Não adianta você usar o seu WhatsApp pessoal, uma foto familiar, para fazer vendas. Isso não passa aquele sentimento de confiança, de autoridade, que um comércio, por exemplo, precisa ter. Tudo é uma questão de imagem e bom atendimento. Como sempre foi feito quando você está pessoalmente com uma pessoa, mas agora de forma digital. Qual é a máxima da linguagem do físico hoje, hein, Bruno? Eu digo porque tem muitos valores que os consumidores, nós consumidores, estamos, felizmente, cada vez entendendo mais do valor que tem, questões ambientais, questões sociais. E, ao mesmo tempo, tem uma outra máxima, que é da identidade com que se vende, o que você diria que preconiza para além do produto que se tenta vender ou do serviço que se oferece? Tem que ter um bom senso nessa linguagem também, não é não? Bom, na minha opinião, a máxima do FIGITAL é o bom atendimento, é o atendimento rápido. E, para isso, você pode usar, por exemplo, os chatbots, onde a pessoa já manda uma dúvida, doi, quero comprar. E ali vem aquele número, um, dois, três. Você quer comprar? Você quer trocar? Você quer fazer uma reclamação? E, assim, você fica fomentando aquele atendimento e não parece que o seu comércio está abandonado. Então, voltando à sua pergunta, Sebastião, a máxima, na minha opinião, nesse mercado dígito, é o bom atendimento com celeridade, para você não perder o impulso daquele consumidor. Hoje está muito rápido o elogio, mas também a reclamação. Se não tiver um bom atendimento, a pessoa vai no seu perfil profissional e reclama. Ou ela vai num site famoso de reclamação e deixa a reclamação. E isso fere a reputação da empresa. Por isso que o atendimento, na minha opinião, é a chave do mundo digital. E é preciso saber ouvir e responder a uma reclamação, uma crítica também, com bom senso, porque isso pode gerar fidelidade, inclusive. Bruna Bonner, sócia do Guia Empreendedor, mais uma vez, que bom ter você aqui com a gente. Obrigado, viu? Obrigada a você, Sebastião. Até a próxima semana. Até. Seguimos? Olha, a moda masculina seguirá em ritmo de alta no mercado de vestuário para os próximos três anos. Um excelente nicho para os empreendedores. E a criatividade é um diferencial importante para garantir boas vendas. Confira na reportagem de Márcio Fontenelle. Mais do que vestir bem, a moda é uma boa escolha na hora de empreender. Pesquisa do Sebrae mostrou que, em 2021, o setor de vestuário masculino movimentou sozinho 13 bilhões de dólares. Quando falamos em projeção mundial, esse valor ultrapassa 489 bilhões de dólares. E sabe qual é a notícia boa? É que a projeção para 2026 é de que esse número chega a 705 bilhões de dólares. É zero que não acaba mais. Por isso, o Enosor não para de investir na marca de roupas que ele criou em 2015. O empresário de Brasília desenvolveu roupas e estampas inspiradas no comportamento e na cultura do Brasil. Tudo com o apoio de quatro sócios, que dividem a gestão de quatro unidades. A gente já vinha, há algum tempo, descontente com o padrão de roupa masculina. Vezes muito caro, vezes com um corte que não atendia. E o mercado masculino, até então, lá em 2015, quando a gente começou, ele era restrito. Ou você ia para os grandes magazines, ou para as marcas mais caras e mais sofisticadas. E aí, criamos a primeira camiseta. Faltava um nome para a camiseta. Aí, um belo dia, pensando, pensando, eu falei, Daniel, vamos chamar a marca de dane-se? Ele, cara, você está louco? O que é dane-se? Eu falei, dane-se, é o seu nome, Daniel, com o meu nome, Genosor. Juntando os nomes, dá uma palavra maneira que pega. Ele, você está louco? Esquece. Isso não vai acontecer. Deu uma meia hora, ele me liga. Cara, dane-se é muito bom. E para se destacar no mercado, o empreendedor conseguiu um diferencial para estilista nenhum colocar defeito. Em 2016, ele fechou parceria com a fundação Atos Bulcão. Desde então, a marca tem a autorização para criar peças com as obras do artista, responsável por inúmeros painéis, murais e azulejos espalhados por Brasília. O compromisso da marca é de proteger esse legado. Aí, eu sou de São Paulo, mas apaixonado por Brasília, Daniel Brasiliense, nascido aqui. E o João falou, cara, por que a gente não fala de Brasília? Nós vivemos numa capital efervescente, a gente respira arte, a gente respira cultura, arquitetura, né? Tudo que tem aqui foi inventado do zero. Por que a nossa marca não tem essa característica de Brasília? Vamos levar um pouco do estilo, do lifestyle brasiliense para a rua? Não foi nada fácil para o Enosor conseguir todo esse sucesso, mas é um investimento certo. Isso porque, de acordo com uma pesquisa feita para uma empresa internacional, em 2018, o mercado masculino mundial representava cerca de 31% em volume de vendas do consumo de moda como um todo. Em 2022, esse número saltou para um pouco mais de 40%. Esse ano, 2023, a moda masculina já é responsável por 42,5% do total da renda do mercado global de moda. Números que são acompanhados de perto pelo Enosor, tanto que ele está investindo ainda mais. Além da internet, ele já aposta na abertura de lojas em outros estados. Então, nosso primeiro empreendimento fora de Brasília, que é uma nova aventura, praticamente estamos começando do zero, né, cara? A vida do empreendedor é essa doideira. Estamos voltando lá há alguns anos e abriu uma loja nova em São Paulo, uma loja bem posicionada, e justamente para quê? Para que a gente possa levar, espelhar essa cultura brasiliense nossa agora em terras paulistanas. E uma última notícia, a Receita Federal abriu hoje a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física de outubro. O crédito bancário para mais de 354 mil contribuintes será feito no próximo dia 31. Para saber se você tem direito à restituição, basta acessar a página da Receita na internet. Assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor, outras notícias ao vivo aqui de Brasília, na edição das sete e meia da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti